Pessoal, vamos falar sobre o caso do livro negro do Jeffrey Epstein, que os resultados foram todos divulgados agora na internet pelo Julian Assange, pela Wikileaks. Vamos entender o que tem nessa história aí, porque é coisa brava, hein? Essa notícia foi sugerida por Ulisses e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso do Jeffrey Epstein, a gente tem que relembrar, para você lembrar, se situar no que significa isso daí, né? Jeffrey Epstein é esse cara que era um cara muito rico, um operador da Bolsa de Valores lá em Nova York. Um cara, dizem que era muito inteligente, muito talentoso para matemática. Então, nasceu numa família de classe média no Brooklyn, lá em Nova York, mas aí começou a trabalhar num banco de investimentos e fez muito sucesso. começou a ganhar muito dinheiro. Em determinado momento, ele abriu o próprio banco de investimento dele, só apostando na Bolsa, fazendo bons negócios. Acabou multimilionário, mas mais do que isso, acabou se tornando um, como é que se diz, uma high society, né? O pessoal da alta sociedade lá de Nova York, muito amigo do pessoal político lá de Nova York, dos Clinton, da galera, de artistas de Hollywood, coisa e tal. E uma coisa que sempre chamava atenção nele, né? É que ele nunca casou, nunca teve família, né? E estava sempre na companhia de jovens, muito jovens, meninas realmente muito novas. E, de fato, quando foi, em 2008, ele foi condenado a primeira vez por pedofilia. O caso foi uma menina lá de Nova York, de 14 anos, que teria sido convencida por ele a fazer sexo em troca de dinheiro. Curiosamente, nesse caso, as leis americanas são parecidas com as brasileiras. Veja, se você convencer uma menina de 14 anos a fazer sexo com você, não é crime no Brasil, tá? Se ela for de livre e espontânea vontade, a idade de consentimento na lei brasileira é 14 anos. Não pode ter menos de 14. Se tiver 13, é estupro presumido, né? Estupro de vulnerável. Mas se ela tiver 14 anos, você passou a lábia nela, convenceu ela, ela deu pra você, não tem problema nenhum, pelo menos pela lei. Não estou dizendo que isso seja justo ou injusto, isso daí você decide, o fato é, a lei é essa, a lei diz isso. Agora, se você pagar para fazer sexo com uma menor de idade, aí a história é outra. Aí vira incentivo à prostituição, eu não lembro o nome do crime exatamente, mas aí dá problema. Aí não é, tem que ser só na lábia, não pode envolver dinheiro. E daí, o que aconteceu com ele lá em Nova York foi exatamente isso. Essa garota foi convencida pela colega de trabalho dele, pela secretária dele, a Ghislaine Maxwell, a fazer sexo com ele, coisa e tal. Ele foi preso a primeira vez em 2008. Só que daí ele foi preso e, como ele conhecia muita gente em Nova York, ele acabou recebendo uma pena muito pequena, uma pena de um ano e meio só de cadeia, e mesmo assim no semiaberto e coisa e tal. Então, uma coisa muito leve para o caso dele. Muito rapidamente, inclusive, tem relatos que até durante o cumprimento de pena, como ele saía da cadeia para trabalhar durante o dia, o semiaberto, ele no escritório dele, durante o dia, ele tinha encontro com mulheres, também com garotas novas. A mesma coisa, não parou de fazer o que ele fazia sempre. Mas aí, quando ele foi preso a primeira vez, o pessoal já começou a se afastar dele. E o que aconteceu? Ele acabou liberado de novo, tiraram ele desse negócio. Certamente, ele ameaçou contar casos de outras pessoas, porque o que a gente ficou sabendo depois? Pois que ele tinha uma ilha no Caribe, uma ilha Saint John, eu acho que é o nome da ilha. Eu não vou lembrar o nome da ilha, mas não tem importância não. Havia uma ilha lá no meio do nada, em que ele levava as meninas para lá, levava o pessoal, e levava muitos convidados para essa ilha, para festas com as meninas e coisa e tal. Enfim, esse caso é um caso que realmente chocou muita gente. E o que aconteceu? Algumas meninas depois se resolveram falar, resolveram acusar ele, e daí, quando foi, em 2019, ele foi preso novamente. E aí que aconteceu a coisa mais estranha. Porque lembra, quando ele foi preso em 2008, ele fez um acordo com o promotor, não deu nem muita história isso daí, é lógico que ele já caiu em desgraça, mas não chegou a ser uma coisa assim, um escândalo muito grande. Quando ele foi preso dessa vez, ele não podia fazer mais o mesmo acordo, porque ele tinha feito o acordo da outra vez. Então, a única opção que ele tinha, segundo os advogados, era ele entregar pessoas que haviam cometido crime junto com ele, para se safar, fazer uma espécie de delação premiada para tentar uma pena mais leve. E parece que era isso que o pessoal temia. Por quê? Porque ele podia implicar muita gente. A gente sabe que o Bill Clinton, ex-presidente americano, marido da Hillary Clinton, era um amigo muito próximo dele, mas não era só isso não. Até o Trump era amigo dele, o Trump também. Porque lembra que o Trump era dessa turma. Aliás, o Trump era democrata, para quem não sabe. Ele chegou a fazer parte do Partido Democrata, depois que ele saiu dos democratas e foi para os republicanos. Mas enfim, eles chegaram a ser amigos lá, mas certamente o Bill Clinton era amigão mesmo. E daí, ou seja, havia o risco dele contar tudo, dele vir e falar, olha, vou fazer uma delação premiada, vou entregar geral e isso vai dar ruim para muita gente. E aí o que aconteceu? Em agosto de 2019, ele amanheceu suicidado numa cadeia lá em Nova York. Foi um escândalo grande. Quem que matou Jeffrey Epstein? Porque, poxa, muito estranho esse negócio de suicídio. Disseram que, lógico, foi um suicídio. Mas é aquele suicídio altamente improvável. Já tem vídeo na internet, o pessoal mostrando que nem tinha como ele se suicidar daquele jeito. Mas enfim, o ponto todo é, investigaram ele, aí ele morreu, acabou o processo contra ele, investigaram a Ghislaine Maxwell, que era a secretária dele. É curiosa essa relação deles, porque parece que ela também foi namorada dele uma época. Aí depois deixou de ser namorada, continua sendo secretária dele. E ela que agenciava as meninas. Ela que entrava em contato com as meninas e coisa e tal. Enfim, e ela foi condenada também a muitos anos de cadeia e coisa e tal. E nessa história toda, todo mundo ficou chateado. Por quê? Porque ninguém teve acesso às provas dos autos. Os autos que tinham lá o livrinho chamado Livro Negro do Jeffrey Epstein, ninguém tinha acesso a ele. Os planos de voo do Jeffrey Epstein, ficou tudo chamado a prova selada. Ninguém pode ver esses dados porque poderia comprometer outras pessoas. coisa e coisa e tal. Só que é um absurdo isso. Todo mundo quer saber quem eram esses famosos que muito provavelmente mataram o Jeffrey Epstein para não aparecerem essas evidências. E agora a gente tem aqui, olha só, o Wikileaks vazou tudinho para a gente. Eu confesso para vocês que eu não consegui ler tudo ainda, realmente tem coisa para caramba aqui. Isso aqui são os planos de voo do Lolita Express. Lolita Express era o avião do Jeffrey Epstein. Lolita Express, olha o nome do avião. Esse é o apelido do avião, evidentemente. E aí eles falam aqui, olha, essas iniciais que estão aqui são as iniciais das pessoas que estavam em cada viagem. Então aqui é a viagem, cada viagem que ele fez no avião e quem é que estava no avião nessa viagem, né? Isso é obrigatório lá pelas autoridades aéreas você dizer quem é com a lista de passageiros e coisa e tal. Então aqui, meu amigo, tem tudo aqui, olha. A lista da galera geral, o pessoal vai fazer uma festa. Foi vazado pelo Julian Assange lá da Wikileaks, né? Mais do que isso, tem aqui, se você for aqui nesse post da Cláudia, tem um gráfico que mostra os principais passageiros, né? Então, lógico, o Jeffrey Epstein, evidentemente, era o que mais viajava. Gislaine Maxwell é a segunda que mais viajava, evidentemente, era a secretária dele. Algumas meninas que provavelmente, né? E aí vem o Brunel, que é um empresário francês. E o Bill Clinton aqui, 26 viagens o Bill Clinton fez. Olha que maneiro, hein? Chris Tucker, Kevin Spacey, Naomi Campbell, Príncipe Andrew, 4 viagens e o Donald Trump. Aí você fala, caramba, o pessoal vai pegar justamente aqui no Donald Trump porque tem uma viagem que ele fez. Só que se você olhar aqui, tem uma explicação do que ele fez. E esse voo dele, ele foi apenas um voo entre Palm Beach e Newark. Ou seja, não foi um voo para a Ilha das Lolitas. Foi um voo no avião do Jeffrey Epstein, mas apenas entre cidades na Flórida. O Trump pegou uma carona com o Jeffrey Epstein. Numa época em que isso, ele ainda, ninguém sabia que ele era pedófilo, né? Assim, já havia, é o que eu falo. Sempre houve essa suspeita em cima dele. Porque ele sempre era um cara que nunca quis casamento, nunca quis namoro sério. Tava sempre com garotas novas e coisa e tal. Então, sempre houve essa suspeita em cima dele. Mas até ali, em 1997, ninguém sabia que o cara tinha essa tara, essa perversão sexual absurda aí, né? O Bill Clinton, por sua vez, meu amigo, caramba, tem um monte de viagem para um monte de lugar no avião do Epstein. Enfim, é realmente impressionante isso daí, né? Tem muita informação aqui. Aí você quer ver aqui, por exemplo, as pessoas... Esse aqui é o caderninho de contato deles. Todo caderninho de contato... Para o pessoal que é mais novo, antigamente, quando você tinha... Hoje em dia, tudo fica no celular, evidentemente. Antes de você ter celular com as agendas no celular, era comum as pessoas... Eu cheguei até isso. Você ter um caderninho de telefone, que você anotava o telefone das pessoas no papel. A gente era antiquado assim mesmo, é uma coisa muito antiga isso. Mas você precisava, né? Para você localizar as pessoas e coisa e tal, ter o telefone de todo mundo ali. Então, era uma agendinha que você já organizava por letra do alfabeto e você anotava o nome dos telefones dos seus contatos, dos seus amigos, dos seus parceiros de trabalho e coisa e tal. E esse é o tal livro negro do Jeffrey Epstein. É isso daqui que tem os nomes todos aqui do pessoal. Todos os contatos dele aqui. Alec Baldwin, olha só. Alec Baldwin está na página 4. Vamos ver a página 4 aqui. Se você clicar aqui no nome do cara, você vê exatamente aqui. Tem o telefone do Alec Baldwin. Caramba, bicho. Eu não sei. Deve ser telefone antigo, né? Certamente porque essa agenda é antiga, né? Não é uma coisa recente agora. Mas tem aqui agora todo o livrinho, todo o xerocado do Jeffrey Epstein. Rapaz, o que deve ter de gente famosa lá nos Estados Unidos preocupada com isso daqui. Porque, olha só. Primeiro que você tem a quebra de confidencialidade, né? Ou seja, esses telefones de pessoas muito famosas, o pessoal não dá. Não tem lista telefônica isso, né? Esse pessoal se esconde mesmo. E agora está liberado para todo mundo ver aqui o telefonezinho do Alec Baldwin e de várias outras pessoas aqui. De várias outras pessoas aqui. Isso aqui é a página 4 do diário, né? Enfim, Jim Kennedy. Putz. Tem muita gente aqui mesmo. Caramba. Então, aqui agora tem o pessoal lá do Wikileaks. Organizou esse site, epsteinblackbook.com. em que você pode olhar tudo, olhar todas as pessoas que estão aqui no livro, procurar as informações e coisa e tal. Procurar por nome. Pode botar o nome da pessoa aqui. E também achar... O que é o telefone do Trump? Vamos ver o telefone dele. Será que é o mesmo? Donald Trump. Está aqui, Donald Trump. Caramba. Um monte de telefone. É telefone de Palm Beach. Telefone de Howard Wilson Hausman. Não sei o que é isso. Trump Security. Mara Lago. O telefone de Mara Lago. Pô, que legal, hein? Enfim. Tem um telefone de um monte de gente. Vai dar para investigar um monte de coisa. Todo mundo que foi aqui. Todas as viagens que foram feitas lá no Lolita Express, no avião do Jeffrey Epstein. Não é só isso, não. Tem mais um monte de coisa, um monte de documento que foi liberado aqui com essa história. Para quem quiser pesquisar isso daí. Vamos ter muitas novidades, muito em breve, de nomes de pessoas famosas sendo reveladas como amigos do Jeffrey Epstein. Caramba, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.